O primeiro sistema condominal que foi feito, em qualquer parte, foi em Natal, em um bairro chamado Pópea, em Sado Reis. Esse bairro era um bairro pobre, que tinha como característica básica o fato de cerca de metade da cidade estar situada abaixo do nível da iguja. Existia um financiamento do Banco Mundial para a obra de esgoto lá. Na verdade, esse é um bairro pobre, praticamente na praia de Natal. E essa obra já estava em execução, já tinha uma parte executada. O consultor do banco nessa obra era Dan Camara. E ficou visto, ficou evidente, que o sistema condominal não iria atender a ninguém. E as casas eram absolutamente grudadas umas nas outras, abaixo do nível da época, o nível da minha casa, um metro abaixo. E, então, foi permitido fazer-se um sistema que, de certo modo, já estava em minha cabeça e que vinha de uma crítica ao sistema convencional. A crítica era o seguinte, o sistema convencional não consegue entrar em áreas como essa. E, no Brasil, essas áreas são metade da população urbana. Segundo lugar, francamente, não é possível um sistema mais caro do que o sistema convencional. Está certo? Daí a questão, quer dizer, seria possível encontrar um sistema que fosse tão bom que não perdesse qualidade e, no entanto, fosse mais simples, fosse mais barato. Está certo? E aí, em Roca e Santo Reis, esse sistema que necessariamente passou por dentro de todos os lotes, daí a fama que ele adquiriu até hoje, que é um sistema de pobre, que passa de lote em lote, etc., passa de lote em lote, porque não tinha outra forma de passar. Mas, simultaneamente a esse sistema de Roca e Santo Reis, nós fizemos em Petrolina, em Pernambuco, que é uma cidade bastante desenvolvida. E lá fizemos já de uma maneira diferente, porque atendemos bairros pobres e bairros ricos. E nos bairros ricos, os ramais já eram pelo passeio. E esse sistema, a princípio, foi talvez o mais perfeito, porque ele definiu que ramais eram um custo, uma obrigação de usuários, fossem quais fossem os usuários, fossem quais fossem os ramais. E a parte externa do sistema, as redes, o tratamento, era uma questão institucional. Então, com isso, se configurou, de fato, um sistema que atenderia qualquer organização, que teria qualidade, no mínimo, equivalente ao sistema convencional, um preço muito menor e uma facilidade de execução incrível. Por quê? Porque aí eles desapareceram, tá certo? E foram substituídas. Redes que eram determinadas por ramais transversais às ruas, passaram a ser determinadas por ramais longitudinales, que diminuíam a demanda de rede, certo? E situadas na calçada de uma pequena profundidade. Então, era menos extensão e menos profundidade. A unidade do atendimento passava a ser a quadra. Então, isso foi assentado no primeiro momento e nunca mais veio a ser contrariado, tá certo? O que fez variar isso foi, de fato, as vontades e os, às vezes, caprichos, às vezes, modos de ser dos executantes, tá certo? Por exemplo, o Peru exigiu uma caixa de gordura, que era uma verdadeira obra de arte, que custava uma fortuna. Depois o povo se rebelou e eles relaxaram. Fizaram na lei, uma regulamentação lá? Fizeram uma regulamentação no livro, antes de começar. Talvez tenha sido um lugar de melhor se preparou para isso. Em compensação, só está aplicado em áreas pobres. Mas, em toda a parte, o que ocorreu e que viria a ocorrer é o seguinte. O sistema de esgoto em países como o Brasil, ele padece de uma série de males. Primeiro, ele é o último que chega e ele é o mais exigente de espaço. Então, essa combinação é um confronto. Aquele que mais exige espaço, os melhores espaços, etc., que é o mais profundo, trabalha com declividade. É o que chega e já encontra tudo ocupado, certo? Segundo, o Brasil é um país altamente carente de água, ou se não é carente de água, carente de obras de água. Porque em todas as cidades do Brasil, se está nesse momento atrás de outro manantial. Porque as perdas são espetaculares e os consumos continuam sendo estimulados. Então, o crescimento, por conta das tarifas e a poluição levando mananciagem a dar bem mais para a lua, etc., etc. Então, quer dizer, a água, como está sempre ou quase sempre, numa mesma empresa, a água é o filho pródigo, é quem tem a preferência. E o esgoto é relegado, tá certo? Isso se agrava tanto mais quanto mais pobre é a população. Então, o Brasil, e acredito que toda a América Latina, todo lugar onde tem pobre, o pobre é absolutamente preterido pelos serviços de saneamento, tá certo? Apesar de as necessidades operacionais de um barraco lá da Rocinha serem maiores do que a necessidade operacional de um prédio da Avenida Nacional de Copacabana, por conta de tudo. Mas esses bairros são abandonados a ponto de se terem iniciativas, como você acaba de falar, de não existindo nada, 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 as próprias pessoas se unem para contra tudo e contra todos proverem alguns serviços. Então, a questão do sistema condominal, a questão do esgoto, precisa ser visto, antes de tudo, nesse contexto altamente desfavorável, em relação ao abastecimento da água, em relação à questão da pobreza, tá certo? E nós fomos muito firmes sempre em colocar um sistema que fosse o mesmo para ricos e para a pobreza, ou seja, o que se adequa à realidade local é o ramal, mas depois do ramal tudo é uma coisa só. E o melhor exemplo dessa uniformidade é Brasília, onde o sistema condominal tem lá hoje 2 milhões de pessoas atendidas, já é majoritário na região e há 23 anos que não se pratica outra coisa, tá certo? Então, não sei se lhe respondi, mas eu sempre tive muita firmeza de que estava com um sistema que haveria de se aperfeiçoar para atender a todos, entendeu? Eu poderia ir da 5ª Avenida de Nova York ao beco mais estreito da Rosinha. Para isso, precisamos de se adequar à realidade, né? Quais seriam os fatores que permitem explicar o sucesso e o fracasso? Pensando em replicar, vocês têm replicado bastante o modelo, né? Então, a ideia é replicada, sim. Qual é a ação desses fatores? O ator, talvez primeiro e único, é o sistema de gestão, certo? Quer dizer, aqui em Recife existem catalogados mais de 200 sistemas que já funcionaram perfeitamente durante mais de 2 anos e que depois simplesmente foram abandonados, simplesmente abandonados. Aqui havia um sistema, na região de classe média, que optou por ramar em um jardim, exatamente para não quebrar o passeio, etc, etc. Às 6 horas da noite, a elevatória, a estação elevatória, de que dependia esse sistema, era deligada porque o operário tinha que ir embora, certo? Então, a água subia e voltava para as casas, entende? Evidentemente que as pessoas desligaram suas casas no sistema. Então, não é brincadeiro dizer que existem 200 sistemas abandonados, condominiais, meio-condominiais, ou de qualquer natureza, que simplesmente foram abandonados por questão de áreas públicas, certo? Então, esse é o fator determinante. Por quê? Porque se há um compromisso da empresa com o serviço, está certo? Independentemente da qualidade do projeto, da qualidade da obra, ou da dificuldade que a comunidade oferece, a obrigação é a maior. Ela tem que consertar projeto, consertar obra, consertar operação e fazer valer aquilo. Mas não é o que se vê, está certo? Quer dizer, em água, essa coisa não é tão gritante, porque quando falta água, a valvulação grita. E aí, aquilo ali repercute, e se vai lá completar a bomba. Em esgoto não é assim. Em esgoto sempre se encontra uma maneira de vazar e botar para o primeiro rio, para o primeiro canal, está certo? Mas ainda assim, eu posso garantir que não tem uma população pobre no Brasil com 24 horas de água por dia, o que é muito grave. Está certo? E creio que eu posso desistir de isso quase que a toda América. Quase que a toda América. A intermitência para os pobres. Então, esse é o grande divisor de água. Às vezes é comum você ter uma melhor operação, dependendo de quem é o diretor, de quem é o governador, de quem é o presidente, de quem é que está mandando e que obriga, que se assume, que cobra, etc. Depois, aquilo passa e aí as coisas voltam, entendeu? Por isso que nós vivemos no Brasil hoje uma transição de sistema operacional, quer dizer, a iniciativa privada, de formas diferentes da que foi tentada insistentemente pelo Banco Mundial há 15 anos atrás, mas ela está aos poucos ocupando o seu espaço, como aqui no Recife. Primeiro com esgoto, depois com água. E não tem outra saída. Não tem outro, porque de fato o aparelho estatal está desmontado. Do ponto de vista cultural, quando você compara o setor de saneamento com o setor elétrico, por exemplo, aí você constata que o setor de saneamento é um setor atrasado, conservador, está certo? Quer dizer, a modernidade do setor é devida aos fabricantes de bomba, de cano, de material, certo? Mas nos sistemas em si, nada, certo? Então é um sistema atrasado. E a outra coisa também é patente em países como o Brasil, é que não chegando no sistema de recursos, sistema regulado, e sendo ele uma necessidade da população, se forma o que eu chamo de pacto surdo, não sei se você entende isso em espanhol, um acordo surdo entre a população e a municipalidade, onde as fossas das pessoas são ligadas às galerias de águas globiais. Então resolve-se o problema das pessoas, está certo? Cria-se uma aparência de solução, está certo? E quando o sistema de esgotos vem, não interessa mais a população, porque aquele já representou um custo, uma inversão, aquele resolveu o seu problema, aparentemente, pelo menos, não tem qualquer custo mensal, está certo? E a pessoa não está ligada de que a sua casa está contribuindo para a poluição do rio tal, etc. Um exemplo patente disso é o Rio Tietê, em São Paulo, onde as maiores obras de saneamento do mundo foram feitas ali, e o rio permanece poluído, como sempre, não é? Não adianta botar uma lei que obriga, que cobre, que isso, que aquilo, porque isso não é efetivo, está certo? Bom, e a outra novidade que o sistema condominal trouxe foi o de envolver a população, exatamente por se tratar de um sistema onde todos precisam aderir, está certo? Porque o meio ambiente é que é isso. E nessa dificuldade de adesão, por conta do problema já estar resolvido, ou você vai atrás da população, ou ela não vem, está certo? Agora, não se pode fazer dessa participação um cavalo de batalha. Não é o saneamento que vai resolver o problema político do povo. A participação comunitária no sistema condominal é exclusivamente voltada para conseguir a adesão, está certo? Não tem educação sanitária, não tem nada disso, é uma coisa específica. Bom, mais recentemente, com as favelas do Rio de Janeiro, e também aí quase porque foi obrigatório, surgiram os sistemas condominiais de água, que esses, sim, eu acredito que são, esses são sucessos. Porque você tem uma economia de rede que não é tão importante pela economia que representa, porque a rede do sistema condominal é apenas 20% da tradicional. mas é pelo controle que oferece as perdas, entendeu? Já que você tem condição de ter um hidrômetro controlando o irramais de uma quadra, ou um hidrômetro controlando o irramais de um outro, de quadra, na medida que você queira, né? Então, isso é uma grande contribuição, que eu acredito que quando se começaram a enfrentar para valer a questão da substituição de populações por conta da idade, com a questão do trânsito que se tem, então economizar a obra em ruas movimentadas vai ser importante, está certo? Mas, por enquanto, a gente não tem tido muito sucesso na venda dessa ideia, está certo? Até porque ela não virou sucesso como um esgoto. Os esgoto hoje é comprado por Bão Mundial, e o Diálogo ainda não é tanto. Há algumas questões que logo posso retomar, mas se você tem que señalar o caso mais exitoso que você... Esse demonstra o éxito... Brasília. Brasília. E o fracasso mais doloroso. Eu creio que esses casos de Pernambuco, porque nunca foram assumidos no conjunto, o grande sucesso de Brasília foi uma decisão de governo de dizer, de hoje por diante, tudo vai ser assim. Estabelecer uma regra, está certo? Onde quem quiser o camal assim paga tanto, quem quiser assim paga tanto, quem quiser assim paga tanto. O pobre divide tantas vezes, o livro paga à vista, está certo? A tarifa é tal para isso, tal para aquilo. E isso está vigorando há 23 anos. implementou-se uma situação de fato que está incorporada à cultura da sua empresa. Aquelas reações judiciais de dinheiro. E a CAERB hoje exibe-se ao mundo com esse sistema. presta consultoria fora do Brasil, no Brasil, esse aguardimento está aqui na Compesa. Quer dizer, a única coisa... Ela tem uma série de méritos, mas a única coisa que ele coloca em realça é isso. Em segundo lugar, eu diria que a Bahia... A Bahia por quê? Porque as coisas foram feitas de uma forma mais desfavorável. As condições físico-urbanas são infinitamente mais desfavoráveis. Está certo? E apesar disso, a Embasa vem mantendo uma operação com uma eficiência bastante razoável. Embora que com algumas falhas de condução, porque ela não está tirando partido dos obstáculos encontrados, para um mínimo de processos educativos sobre a população. Ela está cada vez assumindo mais, entende? Quando deveria estar cada vez assumindo menos. Porque você tem que entender que essas dificuldades que o bairro oferece, em parte, tem que ser absorvidas pelas pessoas e pela municipalidade. Porque não pode fazer parte de uma empresa, de uma empresa de saneamento, não é? a que separar o que é a obrigação de uma empresa do que é a obrigação dos outros. Está certo? Eu sou muito interessado na função pública. E, precisamente, nesse debate sobre as políticas promovidas pelo Banco Mundial, que ainda são promovidas, em minha opinião, de distintas formas. Mas não há uma contradição lá? Você não vê uma contradição? Se o Brasil é o caso, quizás, mais exitoso, e foi uma decisão pública, e está sendo feita por uma empresa pública, não é isso um fator? Se isso resolviu a universalização lá, e o resolviu o Estado, na década dos 60, os países que atingiram a universalização foram com inversão pública, deuda pública, compromisso do Estado, às vezes autoritário, ninguém era consultado, não havia participação, mas não é feito. E o melhor exemplo que vocês têm, é o Brasil, é um grupo dentro da CAESP, dedicado a isso. Ou seja, talvez um... Não é de confeito. Por que esperar que vão ser o setor privado que vão ser? Quando os melhores exemplos são públicos, que eu conozco, para os pobres. Por que? Isso é um pouco... Porque vocês tiraram a pergunta, porque não é o que eu venia a conversar. Mas a minha pergunta é sempre, os pobres, em geral, não são um bom negócio para as empresas privadas? Olha, eu tive uma experiência bastante interessante, porque na década de 80, eu fui vice-prefeito do Recife. Como vice-prefeito, eu assumi, mas pede um acordo com o prefeito, eu assumi a engenharia da cidade, principalmente o saneamento. E ao mesmo tempo, eu fui secretário de saneamento, obras e meio ambiente do Estado. e aí pude entrar para dentro da Compesa, que era uma Compesa que eu conhecia de outro lado, porque fui empresário a vida toda. Não é? E nessa ocasião, eu tive a sensação exata de que a empresa em si, há vinte e tantos anos atrás, e hoje mais, ela está como que deteriorada, está sem cultura, está sem perder os compromissos. Entende? Nós tínhamos aqui, há quarenta anos atrás, uma instituição pública de estrada, que era uma coisa de nível nacional e igualitário. Todo ele foi desmontado, passou para a iniciativa privada. Então, eu não sou estudioso da questão, mas sou um descrente da força do serviço público brasileiro. Eu não sei o que precisaria acontecer para que ele fosse revitalizado, está certo? Agora, não tenho melhores informações, mas, por exemplo, há uma certa correlação entre nível de renda e qualidade do serviço público. Então, por exemplo, sem dúvida, o Paraná está em uma condição melhor, o São Paulo está em uma condição melhor, Minas Gerais está em uma condição melhor, mas aqui pelo Nordeste, de sessão pré-embasa, porque também isso depende, sei lá, de esforços, de pessoas, e que uma vez dando certo, talvez crie uma força capaz de manter aquilo em andamento, entende? Agora, também creio que os grandes responsáveis por esse desmonte, por essa falta de... são os órgãos de financiamento, os bancos mundiais, os BID, porque limitam-se, única e exclusivamente, a uma cobrança financeira, a um cumprimento de um cronograma físico, está certo? não estão afim de medir rentabilidade operacional, rentabilidade de atendimento, está certo? E, porra, tem uma tecnologia que custa tanto, tem outra que custa duas ou três vezes mais, você vai, vai usar essa daqui, tendo essa que poderia fazer três vezes mais, está entendendo? Eu agora estive no ID que está recito, é uma escurrada de dinheiro estrangeiro lá, todos eles estão sendo jogados fora, jogados fora, por quê? Porque não tem nenhuma propensão a que aquilo se propague, que aquilo ganha e força, entendeu? não reconhecido realmente o que você está no certo. Sr. Carlos, ao mesmo tempo que os casos de Recife, não adquiriram um procedimento do ponto de vista especialmente da operação, da manutenção, não foi absorvido pela empresa na época, pura. Por outro lado, aqui em Recife tem umas características, por exemplo, que se conseguiu, vamos dizer assim, avançar um pouco mais na perspectiva do planejamento, que na época decorreu também em um estudo de ordenamento, de ordenamento dos sistemas, não foi isso? Foi feito por mim, e que milagrosamente a de tecismo, uma revolução, a coisa pulou, entendeu? Por quê? Porque Recife tinha um plano de saneamento que estabelecia três polos de tratamento, entendeu? Então, nesse trabalho nosso, eu não propus cem unidades de tratamento, mas propus cem pedaços. Se você tivesse dinheiro para fazer um pedaço, você então tinha como fazer aquele pedaço e tratar aquele pedaço. Se você tivesse dinheiro para fazer dez, você juntava dez e estudava o tratamento dos dez. Se você tivesse para vinte ou para trinta, então isso que eu pensei que fosse ser uma, que eu fosse morrer de bala, entendeu? Foi um sucesso, foi aceito, foi implantado, implementado, foi estendido à região metropolitana e hoje é a paz de todos os planejamentos que se fazem, tá certo? E que tem atrás de si a ideia que a minha é muito atraente da descentralização, entende? Quer dizer, as grandes unidades elas têm uma economia de escala, mas tem um outro lado que pode ser terrível do grande desastre, tá certo? Das grandes dificuldades de conseguir área, de conseguir matéria de coisa, entende? Então isso foi uma coisa interessante, isso rolou, deu certo, entendeu? Agora, o que é que acontece? A Coab faz uma fila, então a Coab tem o direito de fazer o sistema de esgolo, faz e não opera e fica por isso. A Prefeitura vai um negócio e aí faz o sistema de esgolo, faz e não opera, fica por isso mesmo. A Coab Pena faz, todo mundo faz, quer dizer como é? Mas cadê a entusiasmo, cadê a responsabilidade pelo principal que é a operação? E tem todo um dilema entre o público e o privado, né? em geral essas unidades ficavam de tratamento ficavam dentro do condomínio e aí a Compesa não entra porque era meio privado? Não, no ponto que eu saiba nunca ficaram dentro dos condomínios porque a descentralização... da Coab, por exemplo, é firme, aí o que a Compesa queria era pretexto para reduzir sua carga de trabalho, entendeu? então tudo era razão para não chegar lá. Entende como é? Até hoje é a operação condominal qualquer dentro do mundo. Agora você vê o seguinte, você tem o que é o sistema condominal, ele tem uma redezinha da quadra e essa redezinha da quadra através de um ponto se conecta com a rede. Ora, se você não cuida da rede e há uma obstrução na rede então o que vem da quadra não passa, tá certo? Aí o problema reflui para dentro da casa e esse é o fim de todos os sistemas sejam convencionais sejam condominiais, entendeu? Se você depende de uma elevatória e a elevatória não funciona então volta tudo, tá certo? Então quer dizer, o Recife hoje tem uma precaríssima condição operacional sempre teve e quanto pior quanto mais pobre se é, certo? Agora, existe um clima político que eu acho que é altamente favorável a isso. Eu mesmo tive uma experiência muito interessante no tempo que fui político. Eu fui para a Assembleia Legislativa e fui para todas as câmaras de vereadores onde isso foi feita com a seguinte proposta não tenho dinheiro para ir buscar mais água. então eu vou pegar a água que tem que já é intermitente só para uma parte não é e vou redistribuir ela na cidade toda. Então ninguém mais vai ter água 100% 24 horas por dia mas todos vão ter pelo menos 2 horas de água por dia. Alguém aqui é contra? Nenhum deputado foi contra. Nenhum vereador foi contra. E isso foi feito. isso tinha outra vantagem quando eu descentralizo a água eu baixo as pressões quando eu baixo as pressões reduzo as perdas ou as saídas por qualquer furo da rede tá certo? Ao mesmo tempo eu fiz por onde o centésimo metro cubo de água que entra na casa do cidadão ser 25 vezes mais caro que o décimo para obrigar a Compesa a medir que a Compesa não mede o Brasil não mede então se sustentam através de uma tarifa fixa entendeu? que como o povo não consome 10 consome 3 consome 4 e paga 10 e dá 10 ganhando então por isso tudo que eu digo que o setor é muito atrasado porque não é nem no aspecto no aspecto operacional o aspecto do atendimento ao povo não é no aspecto da vida econômica da empresa porque medir é o fundamento havia um professor em São Paulo que dizia que um sistema de abastecimento d'água é um hidrômetro a que se liga uma rede uma adutora estação de tratamento a captação não sei o que e é mesmo se o hidrômetro não funciona ou por trás disso pode estar perfeitamente e aí é um costume que talvez você faça até melhor muito melhor porque eu não tenho mais nem tempo para isso há como o que um medo de se aproximar da população entendeu e a medida é aquilo que faz você ficar mais perto entende nós tivemos a oportunidade de operar o sistema de água de Paraguapébas que foi um sistema condominal de água que funcionou perfeitamente quando nós fechávamos o registro sabíamos quantas casas estavam sem água marcávamos o tempo e sabíamos quanto tempo quantas pessoas ficaram sem água e no fim do mês fornecíamos um relatório dizendo quantos por cento do tempo do mês a cidade ficou sem água muito bem então o que é que nós fazíamos o nosso chamado leitorista que faz a leitura do idioma e que aqui ele faz 600 por dia lá ele fazia 150 porque ele não era um leitorista ele era um agente comercial ele ia ele atualizava o cadastro ele cobrava uma conta atrasada ele se via uma coisa errada ele chamava a atenção então nós diminuímos os atrasos de pagamento diminuímos os cortes porque essa polícia de cortar água isso no Brasil não resolve nada que a pessoa religa na mesma hora não vai ficar sem água e como não tem meditou liga no vizinho pronto é a mesma coisa então quer dizer você fala aí cometer o sistema condominal disso é uma situação grata porque quando você mete uma coisa nova nesse sistema aquela coisa nova vai ser devidamente enxergada a coisa velha ninguém enxerga já está lá como você tuvo um rolo de político e não tem a experiência seguramente isso não o abandona aí há sempre um debate que às vezes os técnicos dizem isso é técnico não tem nada que ver com a política isso é muito falso questão de saneamento alunos quizás são honestos e acreditam em isso mas uma das nossas perguntas de fato é uma pergunta fundamental estamos estudando como dizia ao começo inovações que buscam a democratização falamos do que chamamos democratização sustantiva não falamos da democracia do que chamamos ou não contribuiu para uma democratização não só do acesso sino também da gestão mas em que medida o condominial também tratava de contribuir a essa questão de seu rolo de político eu acho que a relação é direta absurdamente direta a visão do condominial é uma visão política é uma visão política quer dizer a água não é razoável duas coisas não são razoáveis uma que alguém fique sem água e a outra que o sistema de água não seja eterno não tem nenhum sentido você ter água na sua casa e aquela água deixar de existir um dia tá certo e esses dois conselhos não estão presentes no Brasil tá certo então isso são dois fatores de ordem exclusivamente política tá certo a técnica existe para isso vai arranjar a técnica certo se puder botar 24 horas de água todo mundo bota mas se não puder botir uma para todo mundo então a técnica existe para isso agora é uma questão política tá certo atender a todos e a água que chegou não saia mais quanto mais você perde água mais você vai ter que ter dinheiro para ir buscar outro munancial outro munancial você está tirando de alguma parte está deixando de atender alguma parte tá certo a outra coisa também é tirar todo o paternalismo do sistema de água eu defendo por exemplo que no mesmo plano tem duas águas uma água é a água da saúde a água social a água fundamental a água vital a água da vida para ricos e para pobres tá certo então essa água então essa água tem um preço sei lá cinco metros escuros por meio do carro ou sei lá cada um cada um bote sua política para definir isso a água que vem depois dessa é uma água de mercado então a tarifa igual no estado todo de Pernambuco é um absurdo você tem que botar uma água com um custo proposto com um valor com um preço proporcional ao custo e as coisas estão caminhando para o esgotamento dos manusiais tá se vendo isso tá certo tá em São Paulo São Paulo numa ponta Fernando de Noruega na outra por quê? porque todos os dois erraram a vida toda a vida toda na sensação de que a água é infinita certo e agora e agora que tá se chegando rigorosamente ao finito da água então eu creio que eu acho que eu não vou ver mas que está para haver uma transformação entende? e já quer dizer eu me lembro que em 1979 80 quando começamos isso fomos os primeiros a entrar numa casa para falar de água antes disso havia a fundação SESP que de uma forma completamente diferente tinha um serviço de assistência aos pobres mas entrar politicamente para dizer você tem direito vamos nos organizar para ter foi o sistema condominial que fez e hoje todas as empresas de uma maneira ou de outra estão mais próximas da população como você avalia o sucesso o fracasso o que pode dar certo se uno consiga replicar alguns desses sistemas que estamos estudando se você tiver que avaliar hoje o condominial particularmente ou qualquer outro sistema pero pensando nessa experiência específica do condominial quais seriam os dois ou três indicadores fundamentais que você tomaria para uma avaliação um ponto zero um ponto x que você trata de estabelecer como comparação fundamental é a empresa porque não se concede nenhum sistema de nada que não tenha um responsável pela operação tá certo agora se é para não ter se é para não ter vamos então montar um sistema que não tenha aí vai ser um sistema diferente montado em cima do povo tá certo dentro de tamanhos dentro de complexidades que sejam do tamanho do povo tá perto que não é o caso do chamado sistema condominial o sistema condominial foi concebido foi montado foi feito toda parte pré-rupondo que tem uma operação e onde essa operação funcionou ele funciona até porque não tem nada que indica o contrário já que hidraulicamente ele é igualzinho a qualquer outro tá certo agora onde falha a operação ou é contrário ele vai falhar ele vai falhar agora quando o sistema de água é feito para todo mundo ter água 24 horas por dia e nenhuma cidade tem isso ninguém reclama todo mundo acha que é um êxito não é um sucesso 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 não existe nada pior em matéria de operação de saneamento talvez a nível mundial que a CEDAI no Rio de Janeiro você conhece? conhece a CEDAI? conhece alguma coisa pior do que a CEDAI? agora precisa dizer isso então quer dizer há uma falsidade no nosso setor você vai para um congresso da ABS que já não disse 5 mil pessoas você sai de lá encantado está tudo resolvido tudo maravilhoso já se está cuidando de coisas altamente requintadas disso daqui daquele outro não se fala que a perda de 50% não se fala que todos os sistemas são intermitentes não se fala que se opera precarissimamente todas as atividades entende? eu atento vários congresso sabe então é no último em Goiás pois é aí eu rompi quando eu corri eu rompi há muitos anos entendeu? não me disponho a isso todas as vezes que eu fui a uma conversa de falar como estou falando aqui não tem problema acho uma vergonha se perder 50% de água e se falar em competência não tem competência a pessoa o industrial de sapato se perder cada pé de um par então acho também que esse setor que está chamado de saneamento ele precisa ser mexido passar o cheiro em todinho todo mundo sentir fazer a crítica e ele renascer nesse sentido a gente observa por exemplo tanto o modelo do esgoto colonial como do saneamento integrado que foram modelos vamos dizer assim construído pelo nível municipal e não da empresa ou seja como alternativa atendimento com um viés muito democratizante então isso são similaridades entre os modelos tanto economial como integrado e que merda da prefeitura não da empresa quando você fala assim que o grande vamos dizer assim o grande infinito é quem está operando nesse sentido a gente pode considerar que tanto para um modelo quanto para o outro a empresa foi determinante nos problemas que hoje tem esse sistema né é mas preste atenção no seguinte é quando eu digo universalizar então você não pode fazer um metro de sistema de qualquer parte sem que aquele metro tenha propensão a chegar a toda parte tá certo toda vez que isso não acontece você está contrariando frontalmente a universalização é aquilo que eu faço ao chamar sistema integrado por que sistema integral né porque ele promete dar tudo dos alinhamentos a um lugar restrito não haverá dinheiro nunca para todos então a ideia que nós defendemos é de que se não há dinheiro para não só fazer vamos criar uma forma de fazer onde todos participem para aumentar a junta em Brasília o Iramai representa 50% da vida tá certo então como é a população que paga então você pode duplicar com o mesmo dinheiro o atendimento e Brasília hoje tem universalizado tratamento de água letra será que não foi por isso entende como é você não pode ser contra o sistema chamado saneamento integral não pode ser contra agora toda a questão tem dinheiro para todos ou ele está pensado para o povo assumir uma parte para distribuir a responsabilidade porque quando você distribui a responsabilidade você amplia a gente tem o plano nacional de saneamento no Paraguai que em tese está lá não sei como é que ele está andando mas fundamental risco condominal porque é mais barato segundo o país dá o tratamento e empresta o dinheiro da rede o município e o povo fazem jamais então se isso for adiante eu posso garantir está certo que vamos conseguir o negócio lá muito mais rápido agora o que é que precisa que só seja atendido quem entrar nessa regra então precisa de força dizem que vai ser assim não sei quando for para o Brasil já temos dois anos para o Brasil foi no governo passado esse governo é um referendor agora não existe não existe capacidade operativa no país entende? não existe e falta ao BID que é quem está à frente também uma certa sensibilidade para ver como é que pode está entendendo? aqui é o meu lugar também nasce instituições internacionais só com a curiosidade esse projeto ainda vai ser de Pujuca onde foi definido que modelo economial olha eu não creio que a Compera tenha fôlego para isso vai ser privatizado do meio para o fim em algum momento entendeu? sumiu e o Petróleo também é ser uma maravilha porque começamos fazendo tudo pela prefeitura aí foi sucesso o Brasil tudo foi para lá para ver etc aí a Compera se interessou quando a Compera chegou então nós fizemos um convênio afirmado assinado de que a Compera se encarregava de redes e de tratamento e a prefeitura se encarregava dos ramais e da mobilização social etc aí isso funcionou assim em dois anos daí por diante a coisa foi diminuindo e demineando como? deixa de haver participação comunitária não é mais preciso então se não é mais preciso todos os ramais estão pela calcada tudo bem não é uma coisa ruim ruim é porque às vezes não dá para ser pela calcada porque não dá para atender a casa mas tudo bem aí e ainda assim é a cidade mais bem atendida desse campo porque foi feito em toda parte chegamos a ter um tratamento descentralizado 11 lagoas de estabilização que a ideia era que essas lagoas fossem devidamente humanizadas ter um tratamento paisagístico e elas revitalizassem a paisagem e a área do sertão entendeu? mas aí não fizeram aquela lagoa assim de engenheiro entendeu? tudo bem só que houve um momento em que essas elevatórias dependiam de 11 estados na elevatória você não queira imaginar as 11 estavam quebradas você recorda disso? eu recordo você tem o sistema de rodas de opção 4 todas as 11 você chegava lá as lagoas estavam em volta da lagoa entendeu como é? então quer dizer este é o padrão operacional então isso não tem nada a ver com o sistema condominal então o medo que eu tenho sabe estevam é que é que se se carregue ênfase demais e água em cima de técnicas e tecnologias entende? partindo de pressupostos falsos de que o que está em cima está tudo bem entendeu? é ao contrário conserte-se o que está em cima que a tecnologia pode até ser mais cara mas não vai ser problema não de olhar ah, então se insumos na tecnologia é necessária pero não é suficiente tem aí que operar entende-lhe? voluntário exato e voltando para assim, só para fechar essa coisa política da vontade da vontade também a gente é observar a similaridade entre os dois modelos porque a instalação do economial veio num contexto político muito favorável né porque era o momento da redemocratização a primeira missão de jargas então isso termina que isso pode ter contribuído para a instalação sim, é possível porque antes até proibido era né você falar com o povo né é esse sistema do Rio Grande do Norte o presidente da empresa do Rio Grande do Norte na época era uma pessoa que foi perseguido político na ocasião do golpe mas já estava reabsorvido pelo sistema entendeu mas ele escondeu todo o tempo do governador um negócio que estava o mundo indo para o Rio Grande do Norte para ver entendeu e o governador não sabia de nada é possível que nunca tenha sabido porque a ele tinha aquele que de subversão entendeu pelo fato de haver reuniões etc esse é um grande problema porque se há um éxito da política do Banco Mundial de 1990 ha sido exitosa ha sido em desmantelar a ideia do público da ética do público eu acho eu acho que essa ideia do Banco Mundial nessa época ela contribuiu para aumentar os parcelamentos do serviço público porque acho que o caminho mais correto é esse da parceria público-privada eu por exemplo defendo muito que um dos males dos problemas de perda no Brasil é você ter dentro de uma mesma empresa a produção e a distribuição de água aí você não sabe quem perde aqui quem perde ali acho que se a gente fosse ao setor elétrico e visse que um produz e entrega ao outro e o outro é obrigado a pagar o que recebe isso era um isso podia ser o Estado produzindo água que ele sabe produzir e o município diretamente ou através da empresa privada distribuindo a água né e uma boa regulação do serviço mas de tudo você que é um domínio eu contei de uma outra forma onde você perguntou quais são os insucessos do sistema condominal eu digo num país onde se perde cinquenta por cento da água o maior insucesso é esse o eco é besteiro o eco é é insignificante muito obrigado por seu tempo foi um prazer compartilhar suas ideias